E o eleitor deve ficar atento às dicas da justiça eleitoral para o pleito do próximo domingo. Lei seca, prisão em flagrante, transporte ilegal de eleitores. Fique por dentro do que é permitido e do que é vedado durante a votação. Atenção eleitores. O Tribunal Regional Eleitoral publicou portaria conjunta da primeira, nona e décima zonas que proíbe o uso de bebidas alcoólicas para as pessoas que vão votar. A chamada lei seca começa a vigorar a partir do meio dia de sábado, 4 de outubro, e termina às 8 horas da noite do dia da votação, no domingo, dia 5. Votar é um ato muito importante e, portanto, quem vai votar não pode estar bêbado. De acordo com a portaria, é comum que pessoas menos avisadas façam uso excessivo de bebida alcoólica, ocasionando danos ao sistema nervoso e mudanças no comportamento do indivíduo, tornando-o mais eufórico ou violento. Essas alterações psíquicas podem interferir na vontade do eleitor. Quem desobedecer a essas medidas será enquadrado no artigo 347 do Código Eleitoral, que pune com pena de detenção de 3 meses a 1 ano e pagamento de multa. Os responsáveis podem ser os eleitores e também quem realizar a venda das bebidas. O juiz eleitoral Anastácio de Lima Menezes alerta para outros crimes eleitorais e diz que o eleitor não pode ser preso por mandados judiciais até o domingo, somente em caso de flagrante delito. No dia da eleição nós não vamos poder, claro, ter a chamada boca de urna e muito menos a compra de voto. Se o eleitor quiser comparecer na sessão com o adesivo do seu candidato, fazer uma manifestação silenciosa, será permitido. Legenda Adriana Zanotto